Como abrir uma conta online Para iniciar o processo de abertura de conta à distância, acede ao site do seu banco através do computador ou da app e procure a opção Abrir Conta. Para iniciar este processo, é necessário Ter cartão do cidadão e ser residente em Portugal Ser maior de 18 anos Ter chave móvel digital e PIN de acesso A chave móvel digital é um sistema simples e seguro de autenticação dos cidadãos, facilitando o acesso online a vários serviços públicos e privados. Se ainda não utiliza a chave móvel digital, poderá ativá-la através da app do seu banco, caso essa opção esteja disponível, ou através do site www.autenticação.gov.pt. Para iniciar a abertura de conta online através da chave móvel digital, o cliente terá de autorizar que o banco tenha acesso aos seus dados, como o nome, morada, número de identificação civil ou número de contribuinte. Depois de autorizar a recolha desta informação por parte do banco, é necessário proceder à sua autenticação. Em seguida, será necessário certificar também o seu e-mail. Para isso, insira o seu endereço e o código de confirmação recebido através do e-mail. Concluído com sucesso o processo de autenticação, poderão ser solicitadas informações adicionais, como a sua naturalidade, estado civil ou elementos sobre a sua entidade patronal. Depois de confirmar se todos os dados fornecidos estão corretos, verifique se é necessário selecionar uma agência bancária, à qual a sua conta ficará associada. Por último, consulte e confirme que leu toda a documentação relativa ao processo de abertura de conta, como ficha de informação normalizada, formulário de informação ao depositante, condições gerais da conta, documento de informação sobre comissões, tratamento de dados pessoais. Para finalizar o processo de abertura de conta, insira o código enviado por SMS para o seu telemóvel e confirme a operação. Através de um contacto por videochamada com os operadores do seu banco, também será possível validar a sua identidade e iniciar o processo de abertura de conta à distância. Para isso, é necessário Ter cartão do cidadão e ser residente em Portugal. Ser maior de 18 anos. Ter um acesso a vídeo e boa rede de internet. Escolha um local tranquilo, garantindo que está sozinho para preservar a sua privacidade e responda às questões que lhe forem sendo colocadas. Além do cartão do cidadão, poderão ser-lhe solicitados outros documentos como comprovativo de morada ou de profissão. Verifique com atenção toda a documentação fornecida pelo banco para o processo de abertura de conta, assim como as condições pré-contratuais e se é necessário indicar uma agência à qual a sua conta ficará associada. Nota Dependendo do banco, poderá ser-lhe exigido um montante mínimo para a abertura de conta ou alguns dias até que o processo seja totalmente aprovado e a sua conta fique pronta a utilizar.